Boa noite, nós estamos lá. Antes de mais nada, preciso perguntar. Nota que seu terno tá um pouco sujo, Diguinho? É, você me tacou mamão no camarim, né? Por que você não cuida do seu terno? É, cuidado, viu, Danilo? O mingau já passou queijo cremoso no teu rabo. E hoje pode acontecer a mesma coisa. Que calúnia. Mas onde que tá manchado o seu terno? Tá tudo manchado. Aí, eu só tenho um, né? E você tem vários aí. Vou passar cocô no seu terno. Melissa abriu a porta, eu peguei um monte de mamão. Pau no Diguinho! Aliás, vou assistir Star Wars. Uau, que filmão, hein? Ô, bacalhau, seu sobrinho te chama de Tio Baca?